Olá, meus amigos e amigas! Hoje eu tô aqui pra poder falar rapidamente pra vocês uma coisa muito importante. Eu e minha família de ratinhas. Deixa eu ver, cadê elas? Ah, elas já estão recolhidas. Vem aqui, Juscelininhas! Vem aqui! Vem! Não quer. Vem! Ah, tem uma bem ali, olha lá! Então nós estamos aqui, eu e Mustafina. A Mustafina hoje, ela tá... Olha, essa aqui é a Mustafina. Minha ratinha de estimação. E tem a irmã dela que tá ali dentro da casinha, ela não tá assim de sair, porque é domingo, ela já tá cansada de bagunça. Essa daqui, ela é bem mais agitada. Mas nós estamos aqui pra falar... Hum, até babei. Como que eu quero que vocês usem o nosso canal? O canal do YouTube, que nós temos aqui, o Saúde ao Ar Livre, é pra vocês usarem com muita sabedoria e muita consciência. O que vem a ser isso? Eu quero que vocês usem essas aulas de segunda a sexta somente. De sábado e domingo, se possível, não. Porque nesse período eu quero que vocês descansem. Tá? Vocês podem fazer duas horas de aula ou seguida, ou dando descanso de seis a doze horas de uma pra outra. Não quero que faça dieta. Não é pra fazer nenhum tipo de regime logo que vocês começarem. porque vocês não sabem o que engorda vocês. Agora, se você já sabe, já tá numa reeducação alimentar, obrigado, vocês todos aí do grupo da reeducação alimentar, que fazem parte do nosso canal. Sejam bem-vindos todos que estão chegando agora, porque esse vídeo é pra vocês também, e pro pessoal que já faz as aulas, tá? Eu quero que vocês tenham a consciência de que aqui vocês vão fazer vários tipos de exercícios diferentes pra vocês, aonde vocês vão se sentir bem, vocês vão se sentir felizes, e eu espero que vocês consigam atingir o objetivo de vocês, que é fazer o exercício pra poder melhorar a forma física de vocês. E por que não a nossa cabeça também? Né? Que é muito importante. Se o corpo tá bom, eu tô procurando as... Ah, tem... Deve ter ido pra lá. Se o corpo tá bom, gente, tudo tá bom, né, gente? No nosso dia a dia. Se você tá com saúde física e mental, nossa, ninguém te enche o seu saco. Ninguém consegue tirar você do eixo. Então, esse canal é justamente pra te ajudar a entrar no eixo. Fisicamente e mentalmente. Porque ao longo deste ano, de 2020, que chegou com muito amor, muito carinho, eu quero colocar mais informações pra vocês relacionadas à nossa mente e ao nosso corpo. Porque eles têm que estar coerentes e não divergentes. Que geralmente acontece isso. A gente vê uma coisa e quer outra. Então a gente tem que fazer essas duas coisas se unirem. Lá no Instagram eu falo muito sobre isso, mas aqui eu também vou falar. Mas o ponto do vídeo de hoje é desejar boas-vindas a vocês, agradecer as pessoas que indicaram vocês pro nosso canal e também agradecer a todos que estão aí fazendo as suas inscrições. Eu tô até assustado que a gente teve, de um dia pro outro, mil inscritos. Eu quase caí pra trás quando eu vi. Mil pessoas se inscreveram de anteontem pra hoje. Amei! Muito obrigado às pessoas que estão indicando o canal. Gente, se uma pessoa me indicou pra você, é porque essa pessoa que te indicou pra me assistir, te ama. Porque eu só faço o que eu amo aqui no canal. Tá? Então lembre-se, pra usar o canal só de segunda a sexta, assistir de final de semana, que eu vou colocar alguns assuntos de final de semana também. Não todo final de semana, mas alguns sim. Só que ginástica vai ter todo dia e às vezes até três vezes ao dia. Tá? Muito cuidado com as dietas. Aguarde, dê tempo ao tempo pra que a coisa vá acontecendo com você. Permita que ela aconteça com calma. Não faça exagero. Não queira nada explosivo, porque o que é explosivo não dá certo. O que vem rápido, vai rápido. Então, faça o emagrecimento gradual, com calma. Lembrando que a hierarquia de saúde é a seguinte. Primeiro, o seu sangue vai emagrecer se tiver colesterol alto. Depois, o seu fígado. Depois, as gorduras viscerais. E depois, as gorduras que ficam aqui mais acima do músculo e entre o músculo. Quem tá tudo em ordem dentro de si, dentro do seu corpo, não tô dizendo mentalmente, fisicamente, vai emagrecer um quilo por semana. Então, durante um mês, vai perder quatro quilos. Dois meses, oito e três meses, doze. Que é o que diz o canal. Por que que eu coloquei isso? Porque realmente acontece. Se você não estiver bem com o seu sangue, tiver gordura no fígado, tiver com colesterol alto, triglicérides desequilibrado, é isso que vai equilibrar primeiro. Se você estiver triste, com depressão, é isso que vai equilibrar primeiro. Antes de você emagrecer, antes de você conseguir ter os resultados que você quer, tá? Então, muito cuidado com os regimes, com cortar a comida, não faz isso pelo menos os seis primeiros meses. Dê um tempo pra você, pra gente ver o que vai acontecer. Se você já sabe, que é o que eu falei, que você precisa fazer uma, que você tá, precisa fazer uma reeducação alimentar, e que tem que mudar, pronto, já faz, que o médico já mandou. agora, se você não sabe ainda, não passou pelo médico, comece a fazer os exercícios, que você vai ver que vai se sentir muito bem, tá? Lembre-se de acessar o nosso Instagram, que é arroba.saudeauarlivre, lá eu vou falar sobre os nossos produtos, vou passar pra vocês coisas muito interessantes ali, que nem sempre eu vou passar aqui no YouTube, mas eu vou passar lá, e prestem atenção nos novos produtos que a gente vai ter por aí. E mais uma vez, gente, muito obrigado a todos os inscritos, e as pessoas que estão indicando o nosso canal pra o seu ente querido. É isso aí. Um beijo, e até amanhã com uma aula nova pra vocês, tá? Beijaquinhas, e namastê pra você.